Música Sabe, guys? Eu sou o Bunsen, já bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um videozinho aqui de Bloom Star Defense 6 Guys, o vídeo de hoje, como eu prometi pra vocês, no vídeo de ontem, né, de domingo, eu tô gravando esse mesmo dia É, no vídeo de ontem, de domingo, eu falei pra vocês aí que eu traria o boss de novo aqui no modo Elite Só que eu traria aquele, aquele modzinho das torres gigantonas, né, mano? E eu faria, é, com um sniperzinho, mano E assim o farei Desse jeito aqui eu acho que vai ficar até mais fácil, mano Porque, tipo, eu vou colocar esse bichinho aqui Aí eu posso colocar, posso tirar ele aqui Nice Só que eu não posso colocar o defensor de Elite agora, mano Ah Tá, ah tá, eu falei que eu ia fazer com um atirador de Elite, mano, agora eu lembrei Então a gente vai fazer com um atirador de Elite, vou colocar ele aqui Eu espero que dê certo, tá? Vamos colocar esse daqui Tem esse negócio de ascensão, mas eu não quero Eu quero pegar esses aqui, tá? Desses, desses buffzinhos Então o que que eu já vou começar? Já vamos pegar um desse Eu já vou Meter ele o louco aqui, tá? Três Então a gente vem aqui Sacrifica Sacrifica Olha o tamanho disso E sacrifica Ele já tá gigante, tá? Ele já tá gigante E eu quero ver como que fica isso daqui, mano Eu não vou precisar de muito aqui Tipo, muita grana De fazer paragon nem nada do tipo Porque provavelmente isso aqui vai ficar forte E provavelmente a gente coloca ele aqui no meio do mapa, né? Porque senão vai tampar isso aqui tudo Eu acho que é isso que eu vou fazer Você aguenta aí Porque vai ficar Meio estranho Vamos colocar aqui Então eu vou Tirar isso daqui Porque senão vai atrapalhar Tira isso daqui Obrigado? Aí eu coloco ele aqui sim No meio do mapa, tá ligado? Porque senão ele vai Ficar muito grandão na tela, velho Ó Tal Atirador de elite Nice Por que que ele tá desse tamanho já? Hã? Tá, não entendi, mano Mas beleza Vamos pegar isso daqui Não era pra ele tá desse tamanho não, tá ligado? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos Sacrificar Ele não diminuiu de tamanho, né, mano? Porque eu não saí do mapa Mas tá tranquilo Tá de boa Tá legal Vamos ver como é que ele vai se virar Contra esse Contra esse boss aqui, mano Eu não sei exatamente que dano É... Necessariamente que dano ele vai dar, tá? Eu já vou avisando aqui pra vocês Que eu não sei Já vou colocar aqui um tambores da selva Tá, ele não dá tanto dano assim, mano E agora, José? E agora? Que eu não tenho tanto dano assim Vamos fazer o seguinte Vou voltar aqui pra as pessoas ficarem Do tamanho normal de novo Opa, não era pra continuar não, mano Calma Ficar aqui Iniciar evento chefe Novo jogo Beleza E acho que eu vou ter que fazer com o tirador de elite, mano Eu espero que, tipo assim O dano que eu dê nele Seja muito maior do que Eu teria com o negócio do buff Aí eu vou ter que colocar ele bem aqui embaixo Aqui, ó Bem bonitinho Colocar ele aqui assim Nice Putz, eu peguei o bagulho aqui, mano Não era pra eu ter ocupado Me pegou? Ah, pegou um pouquinho de dano ali, mano É isso E eu tô colocando os bichos aqui embaixo Eu não sei porquê, mano Vamos colocar esses aqui mesmo Que é o que a gente tem grana aqui agora E ele não tá apertando pra sacrificar Não aparecendo pra sacrificar Mano, eu tô ficando tiltado, tá? Eu tô ficando tiltado com esse joguinho aqui, mano Tá, ok Beleza Não quero isso aqui Um, dois, três Vamos pegar três aqui Sacrificar 33 mil no caso, né? Um Dois E três Aí eu vou fazer o que, mano? Colocar um scanner radar Porque ele não enxerga camuflado, né? Então eu vou precisar que ele enxergue camuflado Então eu vou, essa primeira rodadinha aqui 39 Vamos ver como é que ele vai se virar na rodada Na rodada 40 na primeira vida do boss Provavelmente, mano Vai dar bom, tá ligado? Provavelmente vai dar bom Eu acredito que vai dar bom, mano Vou colocar mais um pouquinho de velocidade de ataque pra ele Ó, já tá legal Já tá interessante Já tá bonitão, tá? Já posso até Vim aqui, ó Colocar tipo mais esse Dá até um daninho aqui Dá até uma ajudadinha pra ele aqui Apesar de não precisar muito E eu venho aqui e sacrifico Ele dá mais dano ainda, mano Então Tá derretendo E vai ser Esse o meu principal objetivo Eu acho que não muda a hitbox dele, não Eu consigo até colocar outra aqui do lado É, não muda a hitbox Então eu acho que não vai Que ele não vai se curar Com o buff dele aqui embaixo, não Então é isso O que eu vou fazer agora, mano? Eu preciso farmar, tá? Preciso farmar Muita, muita grana E o que eu vou fazer Pra farmar muita grana? Vou vir aqui E vou colocar esse Daí dos macacos aqui primeiro Porque aí todos os balões Que eles estourarem aqui Ele vai me dar o dobro Mais, 50% a mais de dinheiro Então Ao invés de me dar Um de dinheiro Ele vai dar três Porque eu tô com o dobro de dinheiro Consegue entender, né? Eu acho que é três, não é? Não sei Mas enfim Eu não sei se eu fiz a conta certa não, mano Na verdade Mas vocês entenderam, né, mano? Vocês entenderam E agora eu vou partir Pro instituto de pesquisas bananísticas E eu acho que tipo Com um instituto de pesquisas bananísticas Não Um central de bananas E o restante de De torres aí Eu só vou usando pra sacrificar, tá ligado? Eu acho que eu não preciso muito mais Que isso não, velho Eu faço aqui só um E tá safe Vou até usar um macaquinho aqui Pra capturar As bananinhas aqui Pra não precisar pegar E tá safe, mano Acho que eu não preciso mais Que isso não, tá? E eu vou colocar uma Uma torrezinha aqui depois Pra ela Mas agora não faz sentido não Beleza? O... Tá Eu posso melhorar esse bagulho ainda mais Através da aceleração, mano Através da aceleração aqui E consequentemente Um tripulso depois Vai deixar ele bem bala, tá ligado? Talvez de longe assim Ele não... O lit não roube o buff Eu não sei ainda como é que vai ser Tá? Mas é isso Daqui duas rodadas A gente se vê Eu espero juntar uma graninha Até lá Pra gente sacrificar mais Algumas torrezinhas aqui Pra ele, mano Ó, guys O boss aparece na próxima rodada A princípio Eu não queria gastar Tanta grana assim Com... É... Com ele De sacrifício Porque eu queria ver como é que Eu queria colocar o central De bananas logo, mano Deixa eu ver se eu usar Esse buff nele aqui Fica bom Ah, ele ia dar um dano legal, né, mano? Só que ele tá se... Mano, não vai dar, velho Eu vou ter que usar Ter que Sacrificar alguma coisa Que triste 40 mil Um bombardeiro mestre aqui Vamos ver se é o suficiente já Ó, agora... Ó, agora sim, tá? Fala dele Não dá nem tempo, mano De roubar minhas coisas, tá? Eu posso usar isso daqui Pra ter mais velocidade de ataque ainda? Acabou, tá, mano? Isso daqui Acabou Aqui neste exato momento, velho Então eu tô bem tranquilo agora De... De dano Então eu posso segurar Bem de boa Pra eu colocar o central de bananas, mano É isso mesmo Coloquei aqui também Uma aceleração Pra bufar a fazendinha E tá safe, mano Olha isso Que maravilha, velho Vou terminar o boss aqui Em 5 minutos Apesar desse vídeo Já ter 10 minutos Mais ou menos E a hora que você tá vendo Deve ter o quê? Uns... 6... 6... 6 minutos Acho que tem 6 minutos Muito provavelmente Tem 6 minutos aí Mas enfim Já deu, mano Vai... Velho, vai ser muito tranquilo Tá? 15 rodadas Acho que vai ser melhor Do que eu imaginava, mano Vai ser melhor do que com... Do que eu fiz lá com o boss Com o boss passado, né Que foi o Blunarius Então eu já vou colocar aqui O central de bananas E tá safe, velho E eu não preciso de mais nada Pra gerar grana, não Tô bem de boa Nice Rodada 79 Eu coloquei aqui O ultra impulso Dei uma bufadinha Até vezes 6 aqui na fazendinha Só pra ela gerar um pouquinho Mais dinheiro Aqui eu já coloquei Vezes 5 nele E vou continuar bufando O meu objetivo é Destruir o Elite Tão rápido Que ele nem consegue se curar, velho Ele nem vai dar tempo De se curar direito Tipo, a quantidade que ele se cura Vai ser Tipo assim, ó Muito menor, tá ligado? Muito menor mesmo, mano Então eu acho Eu acho que vai dar certo, velho Eu acho que vai dar certo Isso daqui, tá? Vamos ver aqui Ahn... Deixa eu ver, mano O que que eu vou fazer? Tá, eu já vou pegar isso daqui Já vou sacrificar isso daqui Que eu tinha colocado Pra ter a habilidade mais rápido Então já vamos usar isso daqui Ó Vamos ver como é que tá Nice, mano Mano, eu já destruo o mini Elite Tipo assim, instantaneamente, mano Instantaneamente Tá maravilhoso, velho Tá maravilhoso isso daqui Muita velocidade de ataque, né, velho Não dá nem tempo dele se curar E não dá nem tempo dele Tirar a vida minha também, mano O que seria muito bom, né Porque, tipo assim Quando eu perco vida Quer ver? Não vai mostrar aqui Na Vestos de Elite, não? Deixa eu ver, ó Ganha 4 vezes de velocidade de ataque, mano Quando eu perco uma vida Tipo, é bagulho É absurdo, tá? Bagulho é absurdo Eu ganho muita velocidade de ataque Então o que que eu vou fazer? Vou vir aqui Vou colocar essa fazendinha aqui Vezes 10 Depois eu coloco ele Vezes 10 também Tá, vezes 8 aqui Eu vou colocar ele mais duas vezes E a grana que eu gastar aqui É, a grana que eu juntar aqui Eu vou deixar, mano Que aí eu quero gastar com alguma coisa Bem forte aí Pra rodada Pra rodada 100 E depois a gente finaliza Na rodada 120 Beleza? Beleza, guys Rodada 98 Aqui A rodada 98 Vai passar muito rápido A rodada 99 Vai passar muito rápido também O que que eu vou colocar, mano? Vou colocar isso daqui Só que não agora Eu já vou Deixa eu já Caramba Deixa eu já Sacrificar aqui Calma Esse E aí a gente vem com Isso daqui assim, ó Não, calma Aí pode ser aqui, ó Coloco bem aqui A gente vem um Lenda da Noite aqui E sacrifica o Lenda da Noite, mano Eu quero ver o dano, velho Eu quero ver o quão rápido Ele derrete a vida Beleza Esperava mais Então, como eu esperava mais A gente vem aqui E sacrifica mais uma Acho que agora tá melhorzinho, né, mano? Mano, olha isso O tanto que é problemático Ser alvo de dano único, né, mano? Ser dano de alvo único, perdão Não alvo de dano único Ser dano de alvo único, velho Olha o tanto que é problemático, mano Tipo, ele só tá pegando um, tá ligado? Então, tipo Grande quantidade de balões Acabam, tipo Ficando meio Zoado, tá ligado? Vou colocar esse daqui Mais esse Posso colocar bloqueado aqui pra baixo mesmo Vou colocar esse aqui Rai Apocalíptico E agora a gente tem isso daqui E a gente vem Sacrifica esse Sacrifica Mais esse Sacrifica esse daqui Grande cabeçudo, bicho Tá Vamos ver Se vai dar certo na rodada 120 Ah, eu espero que dê certo, mano Eu espero que dê certo, tá? Vamos ver, velho Vamos ver Beleza Rodada 119 Tô destruindo um badge Vai vir mais um badge aqui da esquerda Ele nem vai aparecer na tela direita E vimos a rodada 120 Mano, deixa eu ver Ok Daninho, né, velho Vou usar essas duas habilidades aqui Vamos ver se eu consigo Tipo Ser mais forte que ele Mano, não dá, né, velho Ele se cura muito, velho Ele se cura muito O que eu vou fazer? Mudei aqui, ó Lenda da noite A gente vê um lenda da noite Cadê? Cadê, mano? O lenda da noite Eu não consegui chegar o lenda da noite, mano Acabou Eu perdi o lenda da noite É isso Mano, eu não consigo saber onde que eu coloquei o lenda da noite, velho Ué, eu não tinha colocado ele aqui, não? Eu vendi ele sem querer? Ah, eu não consigo Pô Bugado, né, velho Bugado Infelizmente, eu não consigo É... Tá Deixa eu ver isso daqui Ok E aqui, eu consigo? Meu Deus, mano Eu buguei o jogo Eu buguei o jogo inteiro Ah, ele tá aqui, mano Deixa eu pegar isso daqui Deixa eu sacrificar esse daqui também Que eu gastei uma granona nele Aí, se eu melhorar, eu vou lá e jogo tudo fora, né, velho Colocar isso Colocar esse Vamos ver se dá tempo de vencer, né, mano Deixa eu deletar isso daqui Vamos colocar algumas coisinhas aqui, mano Colocar esse Vamos colocar um mede também E vamos sacrificar aqui, velho Sacrifico Sacrifico E sacrifico Tá, talvez isso aqui Tivesse dado, mano Mas ainda assim, né Não foi o suficiente, mano Deixa eu pegar esse Pegar o de baixo aqui Não vai dar, mano Não vai dar tempo, velho Ele se curou demais Ele se cura muito, né, mano Com os buffs Infelizmente, não deu Obviamente, eu não vou pagar Pra continuar isso daqui, né, mano Mas eu tentei, velho Eu juro pra vocês Que eu Tentei fazer Com um sniper Mas infelizmente Não deu dano suficiente Ele se curou muito, velho Eu não imaginava Que ele ia se curar Tanto isso Como outra torre Tivesse dado mais certo, tá Mas é isso Guys, então é isso Que eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se não é inscrito Se inscreve Pra tá acompanhando Todos os vídeos aqui do canal Se você quiser se tornar membro Valores a partir de 2,99 É só você clicar no botão embaixo Seja membro Se você quiser fazer um pix O pix aqui do lado Ajuda pra caramba Se você quiser também Você faz o pix Manda mensagem Que eu leio a sua mensagem Beleza? Guys, muito obrigado Por assistir até aqui Valeu Até a próxima E foi